Quando observamos, tanto na própria experiência como nos relatos históricos, o estado incondicionado de ser parece se manifestar somente quando o indivíduo deixa de tentar condicionar a sua manifestação por meio de qualquer cálculo ou preconceito adquirido, ou seja, quando ele vivencia uma completa impotência e rendição quanto aos seus limitados esforços da lógica, da razão e da análise. Algo semelhante a, depois de ter feito tudo o que imaginou-lhe ser possível, abrir mão de todo o esforço e se entregar ao acaso. Quando o indivíduo, exausto da inquietante luta para escapar das limitações impostas pela própria estrutura mental e emocional, quando ele se depara com a percepção de ter feito tudo o que lhe cabia como possível, percebe também que a libertação de tais limitações só pode acontecer se a própria vida, se o próprio inconsciente lhe apresentar o incondicionado estado de ser. Aqui nós não nos referimos a um estado de ser em que o indivíduo se vê atribulado pela incapacidade de superação de um determinado padrão de comportamento, mas sim ao estado em que a própria estrutura de funcionamento do indivíduo é percebida como desfuncional, sem real sentido de investimento. Trata-se da percepção de que investir em melhoramentos pontualizados na estrutura condicionada não produz a verdadeira liberdade, nem o conhecimento da realidade da felicidade. Trata-se da percepção da emergente necessidade de uma conversão ao estado anterior à implantação de seus primeiros condicionamentos. Em outras palavras, voltar à sua versão original, incondicionada, por meio de uma profunda mutação psíquica. Como se pode observar, tanto na experiência individual como nos relatos históricos, a conversão ao estado incondicionado de ser sempre foi precedida por longos períodos de crise para a superação de algum ou alguns padrões específicos de comportamento obsessivo compulsivo, padrões esses repelidos tanto pela consciência do indivíduo como pela consciência coletiva. A necessidade da conversão ao estado original de ser torna-se uma emergente necessidade para o indivíduo quando o mesmo, ao se ver totalmente livre dos antigos e limitantes padrões específicos de comportamento, se percebe infeliz, preso num limitado e inquietante viver rotineiro e sem sentido. Quando se instala no indivíduo a percepção da total impotência de, pelo próprio esforço consciente, alcançar a libertação da inquietude crônica e da total ausência de sentido em seu viver, instala-se nele algo como um estado de relaxamento, o qual não significa um conformismo estagnante, pelo qual, através desse relaxamento, ele se entrega à possibilidade da manifestação de uma lucidez advinda das profundas regiões em seu inconsciente. Até aqui, o indivíduo se entregou ao ajustamento a um social modo de viver condicionado como objetivo, o qual se mostrou totalmente destituído de real sentido, forçando de modo inescapável as possibilidades de liberdade por meio de uma existência na subjetividade. A percepção da totalidade do funcionamento da estrutura condicionada, bem como da impotência de superação dessa estrutura, parece ser a grande oportunidade da manifestação do estado incondicionado de ser, o que representa uma nova percepção de mundo, uma nova vida, uma nova capacidade de sentir e interagir. Como vimos anteriormente, primeiramente o indivíduo precisa fazer tudo o que estiver ao seu alcance, para depois deixar que as profundezas de sua estrutura psíquica produzam a emergente conversão que ele, por meio de sua limitada e condicionada consciência, se viu totalmente incapaz de realizar. Quando o centro de energia do incondicionado estado de ser fica encoberto subconscientemente por tanto tempo, se mostrando prontificado para eclodir, parece que a única ação que cabe ao indivíduo é renunciar a qualquer esforço, a qualquer cálculo, a qualquer impulso emotivo reativo escapista. Aqui, o incondicionado e lúcido estado de ser precisa eclodir por si só. Não se trata mais de uma renúncia a um determinado padrão de comportamento condicionado, mas sim da renúncia à totalidade do mecanismo, da estrutura responsável pela criação de condicionamentos que limitam a livre expressão de ser. Sem a crise da renúncia à totalidade da estrutura, um novo e incondicionado paradigma capaz de apresentar a completa recuperação psíquica parece ser impossível de se fazer revelado. Nesta avançada etapa do processo de descondicionamento, o indivíduo tem a plena consciência da necessidade da existência de uma libertária capacidade de lucidez, aparentemente fora da condicionada estrutura consciente, ou seja, uma libertária lucidez que eclode do subconsciente e não dos antigos preconceitos que sugerem a direta e sobrenatural manifestação de uma imaginada divindade. Obrigado.